E aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando o Cody, o Cody eu já joguei com ele, para quem não assistiu, eu vou deixar no card o link para vocês assistirem. O Cody é um personagem que fica soltando essa torneira que atrapalha, mas é um personagem bom. É complicado, ele solta a torneira e depois ele dá o pé. E não me deixaram nenhuma chance, e ainda ele fala bingo. Começou. Esse cara gosta de soltar a torneira. Calma, amigo. Estou tentando achar uma oportunidade para poder fazer minha jogada. Nossa! Eita lá, vem com... Ele também tem aquele taco que ele pode dar, que é ruim. Mas quem joga com ele, gosta né? Ele deve gostar. O que vocês acham de enfrentá-lo, pessoal? Não sei, conforme a gente vai aumentando de liga, vai vindo pessoas mais fortes, né? Vai ficando mais difícil. Mas o importante é vencer aqui. Calma! Eita que o cara não para! Gente! Olha para isso! Vamos lá! Nossa! Calma, amigo. Para de ficar soltando essa torneira. Estou vendo um jeito para chegar. Certo! Quem joga com o Zangief também pode deixar dicas nos comentários. Que vocês estão percebendo que eu não estou conseguindo enxergar, mas... O jeito é enfrentar. Quilão aqui. Aqui é assim. É aos poucos. Calma, me desligue já. Ai, meu clássico. Eita! Meu, o cara está nervoso. Ixi! Eu nem esperava ver com tudo! Que bingo, nada! Ah! Tornado! 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 Ha-ha! Tornado! Ah! Bonito! Ficar jogando isso e depois dar o combo dele. Tornado! 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 Uou! Meu Aí não dá, tá difícil Toma! Fica em cima de mim E batendo A ideia foi boa E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal E deixar seu like e compartilhar com os amigos Até mais! Tchau! 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 Tchau!